Saída de Moraes do TSE. A esperança cresce no nosso Brasil. Alexandre Moraes deixa o TSE e vai muito tarde. E agora o povo brasileiro começa a ter mais esperança. Nós conseguimos ver 2024 com muito mais força. E agora, de uma vez por todas, o Lula está completamente perdido. Eu sou o Fábio e vamos falar sobre isso. Dessa mudança, saindo o Xandinho e entrando o André Mendonça. O que muda? O que muda na jogada eleitoral? Lembrando a você que em 2026 nós teremos o André Mendonça e o Cássio Nunes. Eles estarão como presidente vice do TSE. Vai ser uma coisa inacreditável. Será que, então, o presidente Bolsonaro pode voltar à política? O presidente Bolsonaro, quando é que ele vai se colocar como candidato à presidência em 2026? Eu espero que muito pronto. Isso aí. Então, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e vamos falar sobre esse caso do Alexandre Moraes fazer essa jogada. Olha só isso aqui, pessoal. Troca de Moraes por André Mendonça vai mudar correlação das forças no TSE e deve favorecer a bolsonarismo. Olha a Globo. Quem diria? Quem te viu? Quem te vê? A Globo dizendo que, com a entrada do André Mendonça, diferente do Poder 360, dizendo que o André Mendonça vai seguir as visões que já estão implementadas, o André Mendonça vai favorecer o bolsonarismo. Eu mudaria isso aqui. Eu diria que o André Mendonça vai favorecer as leis. Eu diria que agora o TSE vai seguir as leis. Eles vão começar a botar as leis em ordem, porque aquele que rasgou a Constituição está fora. E a própria Carmen Lúcia, que será a presidente do TSE, ela, quando disse que aquela roubalheira ou aquela ilegalidade ficaria até o dia 31 de outubro, ela se arrependeu muito daquela cagada que ela fez, né? Mas vamos falar sobre isso. Vamos lá no que a gente entender aqui. O fim do mandato do ministro Alexandre Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, em 3 de junho, vai provocar um rearranjo de forças no plenário, com o potencial de impactar em julgamentos de peso, mas preservando o foco do combate às fake news. Com a saída do magistrado, Carmen Lúcia passará a ser presidente do colegiado, e a vaga em aberto será ocupada pelo ministro André Mendonça, considerado de uma ala divergente a de Moraes na corte. Concordo com essa visão. Então, eles vão focar no fake news, lembrando a você que o nosso problema não é defender fake news, tá? A direita não defende fake news. A direita questiona quem determina o que é ou não fake news. Porque nenhuma pessoa da direita quer fake news. Nenhuma pessoa da direita favorece ou gostaria que o mundo fosse apenas fake news. O nosso questionamento é, quando você dá uma mão, eles querem o braço inteiro. Quem é que vai determinar o que é fake news ou não? Temos exemplos. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eles determinaram que o laptop do Hunter Biden era fake news. No Brasil, eles determinaram que se nós fizéssemos vídeos durante as eleições que o Lula era pró-aborto, era fake news. Se nós fizéssemos vídeos dizendo que o Lula era amigo do Maduro, o Lula era amigo do Ortega, o Lula era um ditador, era fake news. Então, todas essas coisas não eram fake news. São verdades que foram comprovadas depois do tempo. Então, quando a gente dá autoridade ao sistema de dizer o que é fake news e depois que terminam as eleições eles percebem que aquilo não era fake news, é muito tarde. Já arrebentou tudo. Então, esse que é o problema. Na prática, está em jogo a maioria que vem sendo alcançada em julgamentos de grande alcance. O placar de 4 a 3, sempre alinhado a morais. Mas, portanto, mais favorável a sanções ou punições aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você vê que eles não têm nem a cara de pau de dizer, por exemplo, eles não falam sobre leis. Eles botam claramente aqui que o Alexandre de Moraes é um inimigo do presidente Bolsonaro. Então, o que eles estão dizendo aqui é o seguinte, que normalmente, com o Alexandre de Moraes como presidente, as ações sempre eram 4 a 3 favoráveis ao Alexandre de Moraes contra o presidente Bolsonaro. Saindo o Alexandre de Moraes e entrando o André Mendonça, a lógica é que fique 4 a 3 pela justiça. Lembrando que nós aqui não estamos apenas defendendo o Bolsonaro. Nós estamos defendendo a lei. A lei tem que ser defendida. O Bolsonaro nunca poderia ser colocado como inelegível sem que ele fosse julgado e condenado no tribunal. Só que ele nunca foi. As cortes internacionais proíbem isso. Então, o que acontece? A Globo assume claramente que o Alexandre de Moraes é contra o presidente Bolsonaro. Olha o que ele fala aqui. Sempre aliando-se a Moraes. Portanto, mais favorável a sanções ou punições aliados a ex-presidente Bolsonaro. Então, as ações do Alexandre de Moraes sempre eram aliadas a punições e sanções aos bolsonaristas. Nos bastidores da corte, a variação é de que é possível um deslocamento desse placar. Com a chegada de Mendonça, quatro ministros mais conservadores e menos aliados a Moraes. Passariam a integrar o plenário. Nunes Marques, Raul Arugio e Isabel Galote. Você sabe que eles votaram contra a ineligibilidade do presidente Bolsonaro. Então, agora você tem quatro que podem votar contra essa sacanagem que fizeram com o Bolsonaro. Vamos lá. Do outro lado ficariam Carmem Lúcia, o André Ramos e o Floriano de Azevedo. Ficariam contra. Mendonça foi indicado por Bolsonaro. No horizonte do tribunal. Caçação de Moro. O TSE deve julgar o pedido da caçação do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. Na avaliação de integrante do tribunal, a troca de Moraes por Mendonça torna a composição TSE mais favorável a Moro. Ele é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. Exatamente. Aqui você pode ver que o presidente, o presidente, o Moro, ele pode agora não perder o seu mandato. Porque nós poderemos ter uma vitória de 4 a 3. Lembra você, eu não gosto do Sérgio Moro. Eu não sou aliado ao Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro não cometeu nenhum crime para ser colocado como inelegível. Então é um absurdo nós continuarmos deixando com que o sistema escolha quem pode e quem não pode ser. Uma pessoa que teve milhões de votos ser colocado como inelegível e caçado por 4 votos. É um absurdo. 4 contra milhões. Ações contra Bolsonaro. Mesmo condenado à ineligibilidade por 8 anos de 2023, o ex-presidente Jair Bolsonaro segue o alvo de outras 16 ações que tramitam no TSE. Entre os casos estão ataques às urnas eletrônicas, uso da máquina pública e a propagação de um ecossistema de desinformação. Uma loucura. Certamente o presidente Bolsonaro aqui pode ganhar de 4 a 3 todas as ações, sem contar que ele pode recorrer a essa ineligibilidade também. Acredito eu que o presidente Bolsonaro deveria se candidatar agora como pré-candidato à presidência para ter mais uma camada de proteção. Fake news. E lembrando a você que o Trump, as pesquisas mostram ele bem à frente do Biden, se o Trump ganhar as eleições, o Bolsonaro terá esse apoio do Trump. E o Bolsonaro sendo colocado como pré-candidato vai ter muito mais força. Fake news. Na presidência do TSE, a ministra Carmen Lúcia pretende manter como uma das bandeiras da corte o combate à propagação de fake news. Um dos principais focos é o fortalecimento da... Um dos principais casos do TSE deverá enfrentar pós-morais. É o pedido de cassação do senador Sérgio Moro, absolvido no Tribunal Regional. Já falamos sobre isso, não sei por que isso muda. Troca de farbas com Lira. Isso aqui é outra coisa. Na avaliação de integrantes da corte eleitoral, a troca de morais por Mendoza torna a composição mais favorável ao Moro. Não sei por que repetiu tudo aqui, mas tudo bem. Repetiu tudo aqui. Regras para plataformas. Em fevereiro, o Carmen já havia deixado claro o protagonismo que pretende dar ao tema com a publicação de resoluções com regras para a eleição deste ano. Estabelecendo uma regra para o uso de inteligência artificial. Podendo levar, inclusive, a cassação de candidato. O TSE também aprovou pontos que ampliam a responsabilidade das redes. Um dos principais focos da equipe que prepara a transmissão da presidência do TSE é o fortalecimento da assessoria especial de enfrentamento à desinformação. Ou algo criado em 2022 pelo ministro Edson Fachin. Claro que tem os nossos problemas ainda no TSE. O TSE não vira uma coisa sensacional. O TSE não vira uma bênção agora em diante. Mas ele vai para o lado da lei. Eu acho que o TSE com o Alexandre de Moraes é totalmente contra a lei. O TSE com, agora, o André Mendonça sem o Alexandre de Moraes, eles começam a ir a favor da lei. Não é ser pró-Lula ou pró-Bolsonaro. É simplesmente ser pró-a-lei. Então, Deus abençoe todos vocês. Tenha um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam na sua vida. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.